E vocês, como que vocês entraram nesse mundo da música? Seis pais... O Luan, acho que ele tinha um pai que gostava muito de música e tal. É, no meu caso foi mais composição. Eu fazia faculdade de agronomia, em Londrina, no Paraná. E na faculdade eu comecei a compor, mandar música pra outros artistas, mas esses artistas não queriam gravar. Eu mandava a música, era falar, Sorocaba, é muito boa, é muito legal, mas grava você, cara. Tá legal na sua voz. Tu já era Sorocaba? É, o apelido de faculdade era Sorocaba. Era o apelido da universidade, da UEL lá. Entendi. E daí você falava, cara, Sorocaba, essa moda é legal e tal, mas é pra você. Eu falava, cara, eu não sabia se aquilo era uma desculpa, era uma merda. Que muitas vezes, né? Tá uma merda. Tá uma merda, eu vim com isso. Resumo, eu acabei acreditando naquilo e... Com certeza. Tomei vergonha na cara e fui atrás de gravar essas músicas. Pode crer, isso na época que você tava fazendo faculdade ainda. Faculdade, sim, 2003, 2004. E você já sabia como gravar? Foi fácil pra você? Você já tinha um conhecimento nesse tipo? Não foi fácil. Tipo, realmente, eu penei pra cacete. Passei por barzinho, por... Nem era o Fernando ainda. Eu tinha uma outra, tinha uma Cadu e Sorocaba, depois Marquinho e Sorocaba. Como o Fernandinho teve várias duplas antes também. Mas foi, assim, várias passagens, né? De barzinho. Eu fico muito triste, às vezes, quando um artista pula a fase. Acho que é importante você tocar no bar, ralar, depois ir pras pequenas casas. Dormir na rodoviária. É. Dormir na rodoviária. Dormir na rodoviária foi só eu que dormi. Tocaram nas casas de massagem também? Ah, tocamos. Tocamos demais. Aliás, a banda do Lua Santana, metade tocava na casa de massagem, vai, Londrina, meu querido. Ele tem uma carinha gurizinho e tal, mas a banda dele, metade tocava no... É, a gente ouviu... O Chirô Gorã. A gente ouviu falar aqui. Eu ouviu falar. Eu ouvi falar. Tá bom, vamos lá. Vocês tocaram aqui no Escândalo? Tocaram aqui em São Paulo também? Então, a gente também já ouviu falar aqui. Tá. O Fernando Sorocaba já cantou lá. Cantou no aniversário. Entendi. Mas é uma fase... O que tava lá? Nossa. Então é, mano. Por isso que tu sai, não. Mas é uma fase que engrandece como artista. Sem dúvida. Putz, importantíssimo. Eu acho que... Na hora, a gente acha que é uma merda. Dá uma bagagem. É importantíssimo isso. Existem artistas que pulam essa fase. E eu sei... Em termos de equipe, porque boa parte da nossa equipe é daquela época dos botecos e tal. Então, tudo. Assim, é importante esse processo de amadurecimento. Eu acho que é uma pena. Às vezes, acontece. E isso é muito comum nos dias de hoje, do artista direto aparecer, acontecer, viralizar e tal. Mas eu acho importante esse degrauzinho por degrauzinho. A internet que é muito disso, né? Se vocês chegassem, jogassem aqui, vocês não iam ter o gabarito pra poder entrevistar do jeito que vocês conduzem. Eu acho que, né? Ah, sim. A gente teve que ter toda uma trajetória antes de criação de conteúdo no Game. É, pra gente poder ter a opção de criar um projeto como esse. Porque é difícil ser convidado e tal. Sem dúvida. Mas você foi ralando aí pra conseguir uma gravadora que gravasse suas paradas? Exatamente. A gente foi ralando... Porque a gente já tá falando de uma época que não era o Fernando. Ainda não era. É. Na verdade, o meu primeiro... As pessoas me enxergam muito com empreendedor, né? O Fernandinho fala, você é mais... Não, eu quero falar sobre isso também. E, assim, acho que o meu primeiro projeto de empreendedorismo foi fazer um DVD. Esse era o desafio pra época, né? Lógico que isso muda toda hora, pra estourar. Mas na época eu enxergava que se eu fizesse um DVD quando ninguém tinha... Você lembra a época do Piratinha? O cara passava com caderninho assim... Ah, tem o DVD da Ivete Sangalo, o DVD do Bruno Marron... Fala, pô, e se tiver o DVD do Fernando Sorocaba? E eu meio que usei a pirataria na época pra alavancar o projeto. Então eu saí e consegui ganhar uma grana na época de boteco na faculdade e tal. Juntei toda essa grana. Quando eu me formei, eu fui em busca desse DVD quando ninguém tinha. Então esse projeto foi... Eu tinha muito pouca grana. Cara, não tem um cenário. Vou na chácara mais bonita de Londrina, que já tá pronto, o cenário tá pronto, vamos montar lá. Ah, mas de final de semana os câmeras vão cobrar mais. Vamos fazer numa terça, que não tem casamento na chácara. Vamos convencer os músicos a gravar num preço barato. Então foi o primeiro projeto mesmo de empreendedorismo. Mas eu acho que o grande ponto aí foi de ser músicas inéditas. Eu já tinha as músicas testadas que eu fiz na época de faculdade, né? E quando a gente foi pra essa gravação, foi assim, o povo já tava cantando na cidade, a música já andava. E daí teve toda a estratégia de lançamento. Uma delas que eu vou contar antes e depois da gente alongar o papo, foi que a gente pegou esses DVDs e primeiro deu pro pirateiro copiar, ele mesmo soltava, isso ajudou bastante. Mas segundo, a gente foi pro litoral e pegou toda a grana que a gente tinha, investiu em material CD, foi pro litoral de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E dava pra galera. Porque a gente sabia que lá no litoral o povo tava muito apto a entender o que as outras tribos tava escutando. Então a gente chegava nos carros e aqui o Fernando Sonocaba, tá, tá. O litoral ia jogando. E espalhava pro Brasil inteiro. Os formadores de opinião de todo o Brasil e pro litoral. Ah, eu voltei. O cara lá da Rondônia chegava lá. Isso aqui tá estourado na praia. É, faz sentido. Eu não tinha pensado nisso, né? No poder do litoral nesse sentido, né? É, porque traz os formadores de opinião do Brasil inteiro. E quando eles voltam, como formiguinhas, eles vão... Esse vírus vai infectando a cidade deles. Olha o que tava rolando no litoral. Será que é por isso que o rio foi tão forte? A questão da música no Brasil? Porque lá é o maior litoral de todos, né? Faz sentido. Acho que o fluxo de turistas, né? Sim. Porque o cara chega de fora lá no rio apto, com o ouvido aberto pra entender o que tá rolando. E doido pra levar uma novidade também pra cidade, né? Porque a galera sempre gosta de chegar e falar... Não, tô ouvindo isso aqui. Caralho, mas muito, muito... Isso foi em que ano, cara? Isso foi em 2008, 2009. Cara, isso é de uma inteligência. É louco. Além da... Usar... A pirataria, né? Todo mundo... Ah, os artistas, né? Na época, ficavam putos com a pirataria. Você teve um pensamento total inverso. Falei, mano, em vez de... Existe a pirataria. Não posso contra eles. Aceita que existe a pirataria. Sempre existe. E assim, as músicas eram todas minhas na época. O CD era a composição muito minha, assim, 99%. O cara ficava bem tranquilo em fazer CD promo... Na verdade, eu era pirata, né? Eu ia falar promocional. Promocional, tinha escrito. E assim, soltava mesmo. Soltava mesmo. Por quê? E às vezes mandava pra cidades, lá no Paraná. Até o Jean foi num show lá em Siqueira. Foi bem naquela época que ele mostrou a foto que o Jean tava lá no nosso show. A gente mandava, por exemplo, perto pra Siqueira Campos, que é a cidade que tava o Jean. A gente mandava o material e daí era como plantar e colher. Depois de três meses ia fazer um show, tava estourado o CD inteiro. O show tava... Era bem isso. Caralho. Era bem isso. Hoje em dia isso não funciona mais. Não funciona. Não funciona. Hoje em dia é tudo digital. Pode crer. Então é louco, né? Assim, parece que eu tô passando uma estratégia pra... Mas cara, isso aqui hoje... É uma estratégia que não existe mais. Era um insight daquela época que tu tinha e que fez um diferencial. Hoje, se você der um CD pro cara, lógico, o carro não tem nem onde pôr. É verdade. E hoje em dia, naquela época era um brinde. Você ganha um CD. Puta, ganhei um CD. Hoje o cara pega, ele dá uma olhada, ele joga no mato. Verdade. Joga no mato. Mas aí, foi quando você fez isso que você teve um primeiro boom na tua carreira? Foi isso que aconteceu? Foi. Regional, é. Tivemos um boom regional no Paraná. Que foi um primeiro momento que tinha um outro parceiro, né? E acabou não dando certo. Mas a gente ainda tinha um corpinho só no norte do Paraná, ali. Você tava fazendo o dia nessa época? Depois que eu cheguei, o trem explodiu de verdade. Mas sabe por quê? Porque tu parece o Edward. Parece um cara bonito, né? Tá precisando de bonitinha na dupla. Parece um cara bonito, tá precisando. Isso aí também contou bastante. Mas você tava fazendo o quê nessa época? Você tava na carreira de músico também? Na noite, eu comecei muito cedo. Comecei com 15 anos de idade, já tava tocando em festivais. Já montei minha primeira dupla. E só que aquele perrengue, né? Não tinha nenhuma estratégia. Vivia de bar em bar. Bandas. Toquei muito em banda também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí